Depois de trinta e oito anos doente, o homem recebeu a cura, mas nem sabia quem é que o havia curado. No evangelho de hoje nós encontramos uma cena ao mesmo tempo grandiosa, uma cena cheia de detalhes e uma cena que mostra o amor desinteressado de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem paralítico, doente há trinta e oito anos. Em torno dele muitos outros doentes, muitos outros paralíticos se instalavam, esses homens todos, todos esses doentes em torno dessa piscina ali em Jerusalém, chamada Bethesda, perto da porta das ovelhas. Era sabido que de vez em quando Deus mandava um anjo que movia as águas daquela piscina e o primeiro doente, como diz São João no seu evangelho, o primeiro doente que entrasse nessas águas ficava curado. Pois bem, claro, se uniam em torno dessa piscina inúmeros doentes e o primeiro deles que entrava na água, se lançava na água, ficava curado. Pois bem, havia ali um homem, trinta e oito anos paralítico, que pelo relato do evangelho vê-se que já estava desanimado, porque nosso Senhor Jesus Cristo olha para ele. Nosso Senhor Jesus Cristo podia ter olhado para muitos outros doentes, nosso Senhor Jesus Cristo podia ter olhado para muitos outros daqueles que estavam em torno. Entretanto, nosso Senhor Jesus Cristo olha para aquele a quem ele mais amou. Nosso Senhor Jesus Cristo olha para ele e pergunta, tu queres ser curado? O homem estava ali justamente porque queria ser curado, mas o desânimo dele era tal que ele mesmo vai dizer para nosso Senhor Jesus Cristo, quero, mas eu estou aqui já há tanto tempo perto dessa piscina e sempre que a água se move, alguém pula na minha frente e eu não consigo ficar curado. Ele quase já tinha perdido as esperanças e nosso Senhor Jesus Cristo, que é a solução para tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo estava diante dele e ele não se dá conta da maravilha que ele tinha diante de si. Quando nós perdemos a esperança, quando nós nos deixamos abater, nós ficamos cegos para a solução que está diante de nós. Está ao nosso alcance, bastaria um pedido, bastaria um gemido de dor, bastaria uma súplica ou simplesmente um olhar para receber tudo. Mas quem está desanimado, quem está abatido, esse julga que todas as portas estão fechadas em torno de si. Cuidado, muito cuidado com o desânimo, com o abatimento, porque a solução às vezes está diante de mim e eu sou incapaz de perceber. Nosso Senhor Jesus Cristo, apesar disso, movido por amor, vai fazer por aquele homem aquilo que nem o próprio coitado ousou pedir para si mesmo. Vai tomar a iniciativa de curá-lo. Nosso Senhor Jesus Cristo vai atrás. Nosso Senhor Jesus Cristo procura aquele que está precisando de ajuda, aquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquele que está... Uma palavra que é tão usada nos dias de hoje, em depressão. Nosso Senhor Jesus Cristo vai atrás, quer fazer o bem. E ele mesmo toma a iniciativa de dizer para aquele homem, levanta-te e anda. Cura aquele homem. Dá àquele homem aquilo que, ao longo de anos, o pobre coitado, sozinho não tinha conseguido obter, que era entrar na piscina e ficar curado. Nosso Senhor Jesus Cristo o dá gratuitamente. Nosso Senhor Jesus Cristo lhe dá gratuitamente, sem que ele tivesse pedido. Por amor, porque olhou para ele com amor. Pois bem, o que vai acontecer depois? Esse homem levanta, fica curado, louva a Deus, extraordinário, sai andando pelo templo. Era dia de sábado, os fariseus ficam indignados e vão perguntar para ele. Quem foi que te curou num dia de sábado, num dia civil, uma coisa dessas? Pasmo, que coisa assombrosa. Aquele homem, trinta e oito anos paralítico, que recebe gratuitamente a cura, vai dizer que não sabe quem foi que o curou. Nem sabia quem era e nem onde estava nosso Senhor Jesus Cristo. Isso acontece conosco muitas vezes. Nosso Senhor Jesus Cristo toma a iniciativa de nos fazer o bem. Nosso Senhor Jesus Cristo põe à nossa disposição. Ele vai e para diante de nós, se põe à nossa frente, no nosso caminho, diante dos nossos olhos, porque quer curar todas as enfermidades, todos os nossos problemas e ele toma a iniciativa muitas vezes. E nós, depois, nem reconhecemos que aquilo veio dele. Nós, depois, nem sabemos dizer para os outros quem foi que resolveu aquele problema. Nós nem sabemos para onde foi nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira é a nossa ingratidão que, depois de curados, nós perdemos o caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo vai para um lado e nós, curados, vamos para o outro. Não sei quem foi, nem aonde está aquele que me curou. Quantas vezes isso acontece conosco? Quanta ingratidão, às vezes, na nossa vida. Milagres realizados, curas, graças concedidas e, depois, a pessoa volta a um estágio pior do estágio anterior. Pior do que estava antes de ter sido beneficiado. Por quê? Porque aquele benefício cobraria de mim um ato de gratidão, um ato de amor que eu não estou disposto a fazer. O estado em que o ingrato chega é muito pior do que aquele em que ele estava antes de ter sido curado ou beneficiado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nosso Senhor Jesus Cristo está sempre querendo nos fazer o bem, mas nós devemos ser gratos e não podemos esquecer que ele nos beneficiou, não podemos nos afastar dele. Por quê? Porque quando eu recebo um benefício, mas não conformo a minha vida a dele, não passo a segui-lo, o meu estado de alma é ainda pior do que antes. Que nós fujamos disso e nós saibamos ser gratos. E se nós recebemos algum benefício, que nós paguemos com a nossa vida, paguemos com as nossas obras e não sejamos como esse paralítico que foi curado e nem sabia quem é que tinha feito aquele bem para si. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe aqui o seu like, faça os seus comentários, deixe as suas intenções e compartilhe esse vídeo com algum paralítico que esteja esperando que as águas da piscina se movam para ficar curado. Que Nossa Senhora lhes ajude. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho